O alto-falante dinâmico é o mais utilizado atualmente para converter sinais elétricos em vibração sonora. O alto-falante dinâmico é um transdutor eletroacústico que converte energia elétrica, que recebe através de dois fios em energia mecânica, quando o cone se desloca, movimenta partículas de ar, provocando uma pressão sonora. O alto-falante consiste em uma bobina unida a um cone rígido, que, por estar situada dentro de um campo magnético, se move quando é atravessada por uma corrente. Se uma referida corrente contém informação de som e é suficiente para fazer com que este cone se mexa, gerará som. Circuito magnético O campo magnético é gerado com um imã permanente com peças polares de ferro que fecham o circuito quase de forma concêntrica. A zona que não está fechada do circuito magnético se denomina entre ferro e é muito estreita. Quanto mais estreita, maior será o rendimento do alto-falante, mas é necessário levar em consideração que a bobina móvel deve ter espaço para mover-se no seu interior. Carcaça ou estrutura A carcaça é a armação que sustenta todas as partes do alto-falante. Deve ser rígida para suportar o imã e as suas peças polares, a borda elástica, a aranha e os contatos de conexão. Além disso, a carcaça também é utilizada para prender o alto-falante ao equipamento onde este for instalado. Bobina móvel A bobina móvel consiste em várias espiras de cobre enroladas sobre um tubo de cartão que tem a forma exata do entreferro. É uma superfície cilíndrica quase perfeita. As espiras de espiral de cobre são muito juntas para ocupar mínimo espaço. Os extremos da bobina devem ser conectados a fios muito flexíveis de desenho especial que devem ser colados ao cone e deste passam aos contatos isolados da carcaça. Estes fios têm uma forma especial para evitar que se quebrem, pois estão vibrando continuamente. A bobina se desloca dentro do entreferro, mas não pode tocar as paredes dele, pois se isto acontece, se produz um barulho irritante e o alto-falante se torna imprestável. Quando se aplica ao alto-falante mais potência que a recomendada se danifica e se deforma o suporte da bobina por aquecimento, ou se desprendem as espiras e tocam as paredes do entreferro. Aranha A bobina móvel se mantém no seu devido lugar, dentro do entreferro, graças a um anel que tem. Leva o nome de aranha, que tem uma forma diferente segundo o tipo de alto-falante. Este anel não se vê facilmente, pois está debaixo do cone. Tem que ser de material elástico para permitir o deslocamento vertical do cone, mas não lateral. Anel elástico O cone do alto-falante deve ser preso pela sua parte mais estreita pela aranha, mas pela sua parte mais larga é sustentado por uma borda elástica, que também mantém o cone centralizado, embora permita o movimento do mesmo. Para as frequências mais baixas, os deslocamentos são maiores. No extremo inferior do cone, tapando a bobina pela sua parte interior e ocupando o centro geométrico do alto-falante a uma tampa que se move com o cone e a bobina de forma solidária. Produz som ao deslocar-se, mas também evita que o pó ocupe a estreita separação que há entre a bobina e o entreferro, o que seria nefasto para o alto-falante. Caixas acústicas Se aplicarmos um sinal elétrico com informação sonora a um alto-falante que está ao ar, ou seja, quando não está dentro de nenhum painel ou caixa, o cone vibra de tal maneira que produz uma onda sonora. Mas além de mover o ar que está diante do cone, move o ar que está atrás do mesmo, produzindo uma onda sonora frontal e uma onda sonora posterior, as quais têm fases diferentes e inclusive podem chegar a cancelar-se ou somar-se. Estas ondas, depois de vários rebotes, chegam ao ouvido com diferentes pausas. O som que emite um alto-falante ao ar, embora seja um alto-falante de graves, é estranho, já que é muito fácil escutar e verificar a ausência de baixas frequências, ainda que tenhamos certeza de que o sinal elétrico aplicado as contém. Experimento Se escolhemos um pequeno alto-falante de aproximadamente 5 cm de diâmetro, lhe conectamos um fio e o estimulamos com a saída de um receptor de rádio portátil ou de um Alckmin, notaremos que o som é muito agudo. Basta tampar a sua parte posterior com uma lata de refrigerante ou com uma tampa recuperada de algum produto de uso doméstico e o som melhora muito, tornando possível ouvir as frequências mais baixas. Os graves Embora utilizemos um alto-falante de graves, denominado o ufer, o som reproduzido será ruim se não se utiliza uma caixa acústica. Ainda que o alto-falante reproduza estas frequências baixas, a onda frontal e a posterior se cancelam entre si. Estes alto-falantes são de grande tamanho. As dimensões de um alto-falante costumam ser múltiplos de polegada, uma polegada são aproximadamente 25,4 mm. Os alto-falantes de graves costumam ter de 6 polegadas em diante. A caixa acústica A primeira solução ao problema seria situar o alto-falante em um vão de uma parede infinita, deste modo a onda posterior e a frontal não poderiam encontrar-se nunca e, portanto, não poderiam cancelar-se. No entanto, esta solução não é prática. Há dois tipos de caixas acústicas, uma delas é a hermética, na qual a caixa está completamente fechada e os alto-falantes estão em suspensão pneumática. Neles, o movimento da membrana do alto-falante para pelo fato do ar estar comprimido. Os alto-falantes para este tipo de caixa acústica se quebram se são utilizados em caixas acústicas não herméticas. Também há outro tipo de caixas abertas, nas que a onda posterior viaja por um labirinto, de tal forma que quando sai pelo painel frontal se soma a onda frontal. Este tipo de caixa acústica é mais complicada, mas permite aproveitar mais a potência acústica gerada pelo alto-falante. Os agudos Os alto-falantes para reproduzir agudos, os chamados tweeters, geralmente são de tamanho reduzido e não necessitam uma caixa acústica para gerar um bom som. Os alto-falantes de uso comum costumam incluir quase toda a banda de áudio, mas não costumam reproduzir bem as frequências mais agudas nem as mais graves. É normal combinar alto-falantes de diferentes tipos para reproduzir bem toda a gama de frequências de áudio. Os altos-falantes para reproduzir bem toda a gama de frequências de áudio.